Não sou mesmo, não sou mesmo, beleza? Então tamo aqui mais uma vez pra falar das contratações do título do Grêmio e mais, o gol de prêmio Puskas, o gol que o Pelé não fez. Então galera, vamos ver, vamos acompanhar o Bill, que é o Bill, esse Bill aqui, que está no Seguirense, jogou no Ceará, jogou no Botafogo, entre outros clubes. O Grêmio acabou de ser campeão da Copa do Brasil, em cima do Atlético Mineiro, um gol que o Cazares, do Atlético Mineiro, fez antes do meio de campo, o gol que o Pelé não fez. Amanhã ele vai mostrar esse vídeo. E entre outros aí galera, tamo junto, valeu. E não esquece de compartilhar, deixar o link de outros canais, se der. Não esquece de deixar o like, também, valeu, tamo junto, eu fui. Então é isso, então é isso o gol do Cazares. O gol que pode concorrer a Prêmio Puskas, pra mim, já está concorrendo. Então é isso aí, por favor, não esquece do like, tá? Valeu, tamo junto, fui.